Aí os caras perguntam Pô, Adrio, o que você faz da vida, cara? Aí eu respondo Pô, sou piloto de navio, cara Piloto de navio? Tá, mas e aí? O que você faz? Aí eu Piloto, pô Tá entendendo ou não? Vem cá que eu vou te mostrar Bora, pô Bora ver quem tá de serviço aqui, ó E aí, galera, beleza? Acho que os caras ficam pensando assim, sabe? Tipo, quer virar pra direita, aperta uma porrada de botão Porra, vira pra direita Mais ou menos assim Tá ligado? Mas na verdade é mais ou menos assim, moleque Quer virar pra direita? Virei pra direita Hoje em dia, a navegação tá bastante automática Então o navio basicamente anda sozinho Realmente, tem horas que tu tem que pegar ele no timão Até pra ter mais controle, sabe? Mas, pô, 99% do tempo é só assim, ó E o navio segue rápido Pô, então o navio anda mais ou menos sozinho E tem piloto? Cara, essa matemática não tá fazendo sentido não, cara Então, Brody No mar não tem nada, né? Não tem estrada, não tem rua, sabe? Então uma das funções do piloto É definir ali qual vai ser a rota que o navio vai seguir E se certificar de que a gente não vai subir Nenhuma calçada ou atropelar ninguém, tá entendendo? Aí tu pode pensar também, né? Pô, o mar é grande pra caraca, moleque Como é que você sabe onde você tá? Pois é, cara A gente usava os mapas Os mapas gigantes Que os caras inventaram de chamar de cartas Vou dar um exemplo Mapa, moleque Aí tu pode falar assim Pô, Rodrigo Mapa, moleque Porra, de papel arcaico, moleque Também acho Ainda bem, moleque Que os caras inventaram a par da maneira diferente Já ouviu falar em Google Maps? Se liga, mano Google Maps versão oceânica, pô Tá como? O GPS que tu tem no teu carro aí no seu celular É o mesmo esquema que a gente tem aqui, entendeu? Então, pô Você abre lá o Google Maps E, pô Voa lá Puf, você sabe tua posição Existem também outras formas de você achar tua posição, né? Porque, pensa Quando o Colombo chegou na América lá, porra Os caras ainda estavam se discutindo Sei lá Se a Terra era plana, né? Se bem que Bom, a FlatCon É a primeira convenção nacional da Terra plana Mas o ponto é que o satélite era coisa de filme naquela época, entendeu? E se tu parava pra pensar Filme não tinha nem sido inventado, cara Então, quer dizer A parada é Old School mesmo, entendeu? Extremamente No final, os caras se viravam, né? Olhavam pras estrelas lá Faziam umas continhas E, pô Sabia onde tava Eu confesso que eu sempre achei incrível esse negócio aí De olhar pro céu e saber tua posição, entendeu? A gente até aprende isso na escola, cara Mas, vou ser sincero Dá mó trabalho, cara Hoje em dia, basicamente, geral só usa o GPS O piloto de navi não tem só a função de tirar serviço de navegação Mas aqui, a ponte de comando É nosso principal ambiente de trabalho Então, bora dar uma olhada nos equipamentos Bússola Acelerador e freio Mostrador de profundidade Tela de visão noturna Essas duas telas são os equipamentos mais maneiros aqui Tá vendo aqui, ó Esse pontinho amarelo? Um barquinho Então, mesmo que você não enxergue nada lá Você olha aqui, ó Ih, caraca Um barquinho Aí vai lá e tem que desviar Aqui tem vários equipamentos eletrônicos, entendeu? Então tem que estar com o ar condicionado ligado Mas, às vezes, eu acho que os caras exageram, cara E, tipo assim Vou ser sincero Eu tô me sentindo aqui na Nova Zelândia De um lado Congelando, moleque De outro lado, moleque Clima praia, cara Solzão Se liga Hoje é domingo, moleque E domingo a gente vai pegar sol Vambora Pô, Rodrigo É só essa molezinha aí Quem dera, meu jovem padrão Quem dera A verdade é que esse termo aí Piloto de navio É até um pouco o eufemismo, entendeu? Na real Isso é só uma das nossas atribuições Eu, por exemplo Depois de acordar às 3h45 da manhã Tirar serviço de navegação até às 8h Tenho que ir pro converse Fazer manutenção e inspeção Em alguns equipamentos E depois ainda tirar a segunda parte Do serviço de navegação à tarde Mas, primeiro, agora Tenho que vestir a farda Agora sim Então a gente tem que olhar Com os equipamentos Como, por exemplo Esguicho Mangueira de incêndio E até mesmo Colete salva-vidas Olha só que legal Esse colete tem uma luz Que se você cai na água Por acidente Ela liga automaticamente Dá uma olhada Viu? Muito maneiro isso, cara As vezes a gente precisa apertar alguns parafusos Então ainda é uma dica Isso vale ir pra lâmpada da tua casa Pra torneira da tua pia E principalmente pro parafuso do seu armário Talvez até se o seu conceito já saiba disso Mas eu vou deixar mais claro Sempre que você precisar Abrir, afrouxar, soltar Qualquer coisa nesse campo semântico Você gira no sentido anti-horário 99% das vezes É só girar no sentido anti-horário Então se tu precisar aprender alguma coisa Ou apertar É só girar no sentido horário Pô, e quando o navio tá no porto O piloto faz nada, né? Diz aí É, cara Isso não funciona muito assim não Deixa eu te explicar O piloto quando tá no porto Realmente não tem função Mas é aí que a gente se transforma Em operador de carga E o que faz o operador de carga? Se liga aí na analogia Imagina uma panela de pressão Então tu tá lá com a panela de pressão Certo? Tá cozinhando aquele feijão top ali Porra, tu bota paio Bota calabresa e tal Eu já acho que é o suficiente Mas se tu quiser Tu pode adicionar outras coisas aí Abóbora Carne cica Que o caraca Enfim Tá tudo lá naquele panelão Pan Certo? No fogão E de repente É a válvula tuando Mas imagina aí Se essa válvula tiver com defeito Então, pô No navio químico Que é o nosso caso A gente tem várias panelas de pressão Que são gigantescas E a gente chama de tanques A diferença É que em vez de carregar Feijão e porco A gente carrega aí Soda cáustica Ácido sulfúrico E até óleo de soja Pasme se quiser, cara Existem navios que carregam Exclusivamente suco de laranja Cara 150 metros de navio Só pra transportar suco de laranja Ao redor do mundo Achei incrível Quando eu fiquei sabendo disso No porto Quando a gente tá recebendo carga À medida que os tanques vão enchendo A pressão dentro Aumenta da mesma forma Que aumenta na panela de pressão da sua casa E aí que entra o operador de carga A nossa função é certificar De que a válvula vai funcionar Que o tanque não vai explodir E também não vai transbordar Além disso A gente tem que controlar Pra que a quantidade de carga que entre Seja a mesma que foi negociada Lá pelo setor comercial Entende? E é claro A gente tem que fazer isso O mais seguro e mais rápido possível Porque afinal A companhia tem que ganhar dinheiro E a gente também Na verdade O termo correto do carro Que a gente ocupa É oficial de náutica Então a gente pilota Faz manutenção Opera carga E até faz bico de bombeiro Bombeiro, moleque Bombeiro? Ai, ai Mas é sério, cara A borra não existe o corpo de bombeiros É a gente mesmo Então todo mês A gente faz exercícios e simulados de incêndio E outras situações de emergência Bom, depois de cumprir toda a rotina A gente tem tempo livre E por sorte Esse navio tem academia Na época eu comentei de estar gostosinho É aqui que é mais o que acontece, cara Acontece mais ou menos, né Porque a verdade aqui É muita enrolação Porra, fala, fala E não vai muito Mas isso é assunto Para outro vídeo Pelo menos aqui Você consegue dar uma desestressada Com todo esse clima De trabalho Com os pacotes É isso, galera Ser piloto de navio Ou oficial de náutica É um trabalho como outro qualquer Que tem suas especificidades Assim como todos os outros Por trás de todas essas fotos maneiras Que a galera dos navios Fica postando, né Paisagem legal Pou pôr do sol Tem muito suor, cara A gente nunca mostra o backstage, né A bordo, por exemplo Não tem final de semana A gente trabalha de segunda a segunda Passa 60 dias longe de casa Nem sempre tem sinal de internet E você está 24 horas por dia A postos Para qualquer coisa que possa acontecer E acontece É claro Tem seus pontos positivos também, né A gente nunca pega trânsito Você tem seis meses de folga no ano E outras coisas mais Brodinha, brodinha Se você tiver alguma pergunta Sobre a profissão Ou qualquer outra coisa relacionada Ou não relacionada Deixa aqui embaixo Seus comentários Que eu respondo assim que eu tiver sinal Tchau 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 Tchau